Veja, nesta edição, o Diese realiza jornada de debates com centrais sindicais. O mercado e o trabalho do nutricionista. A terceira parte da entrevista com o Bispo do Xingu, Dom Erwin Krautler. Direitos conquistados pelos empregados domésticos ainda não foram regulamentados. Belém cedia a terceira um fórum da internet no Brasil. Escola Estadual de Belém realiza gincana para promover a cultura da paz. E uma conversa sobre coleta seletiva. Hoje é quarta-feira, 4 de setembro e o Nazaré Notícias já está no ar. Começamos a edição de hoje falando sobre as reivindicações dos trabalhadores neste período do ano. O segundo semestre concentra a data base das principais categorias. Bancários, metalúrgicos, professores, petroleiros, todos têm um reajuste salarial neste período. E para auxiliar os sindicatos sobre as negociações com a patronal, o Diese realizou uma jornada de debates em Belém. Num período de greves do setor público e privado, o Diese realiza uma jornada de debates com centrais sindicais de todo o país. A ideia é esclarecer os trabalhadores. Essas jornadas são uma demanda específica das centrais sindicais. O objetivo é qualificar o dirigente sindical para o debate do mundo do trabalho. As centrais reivindicaram o Diese e formulou uma política de, através das jornadas, coletar informações sobre o mundo do trabalho e socializar essas informações com os dirigentes locais. Com certeza, aqui em Belém, nós teremos cerca de 50 a 60 dirigentes sindicais debruçados sobre a questão do mundo do trabalho e olhando especificamente a questão dos servidores públicos do Estado. A parceria do Diese com trabalhadores da esfera privada já ocorre há 10 anos. Mas com trabalhadores do setor público é uma ação inédita. Belém é a primeira cidade a receber as discussões. A jornada ainda percorrerá os 26 estados e o Distrito Federal durante 30 dias de debates. Representante de 700 químicos de Barca Arena, Paulo veio acompanhar as orientações. Nós temos que ter consciência e a consciência sobre o que nós temos que pedir ao patrão. E também sobre a centralização dentro da empresa, o que nós podemos fazer. Isso melhorou bastante e é convivência da entrada e saída do trabalhador numa empresa. Os moradores de baixa renda de Santa Isabel na região metropolitana de Belém podem se cadastrar até hoje em um mutirão de economia da concessionária de energia. Quem tem mais informações é a repórter Carolina Guimarães. É isso mesmo, Marcos. O cadastro em Santa Isabel vai até hoje. Durante esse cadastro, será feito um levantamento nas residências para saber qual a situação das geladeiras e quais devem ser substituídas. Serão disponibilizadas 240 geladeiras e cerca de mil lâmpadas fluorescentes. Durante o cadastro, a pessoa pode substituir até quatro lâmpadas incandescentes por lâmpadas fluorescentes. Para participar desse levantamento todo, a pessoa deve estar em dia com a sua tarifa de energia a participar do programa Tarifa Social, que concede desconto de 10% a 65% na conta de energia e também residir no município de Santa Isabel. Essa ação também se estenderá para bairros daqui da cidade de Belém e também para outras cidades paraenses. Carolina Guimarães, para o Nazaré Notícias. A previsão receberá o maior número de médicos cubanos. 62 profissionais vão atuar em 27 municípios e dois distritos sanitários indígenas. A previsão é que os médicos cheguem ao Pará no dia 16 deste mês. Do total de municípios, 12 estão na região do Marajó. Os profissionais de saúde integram o programa Mais Médicos e vieram trabalhar no Brasil após acordo do Ministério da Saúde com a Organização Pan-Americana de Saúde. Será lançada amanhã em Belém uma estação de coleta seletiva. A iniciativa é do Instituto de Arte do Pará, em parceria com a ONG No Olhar. A repórter Carolina Guimarães agora conversa com o representante da ONG e tem mais detalhes. É isso mesmo, Marcos. Lembrando que quem quiser participar conosco pode ligar para o 4006-9211. Está aqui ao meu lado o Marcos Wilson, ele que participa da ONG No Olhar. Marcos, obrigada por conversar conosco. Obrigado a vocês. A construção, o lançamento dessa estação vai acontecer amanhã. Qual é o objetivo dessa estação? A data tem um motivo que é o dia da Amazônia. Essa data é só nossa, então todo ano a gente faz eventos voltados para essa data. E deixamos para inaugurar ou começar a funcionar o PEV amanhã justamente em função disso. O objetivo de ser lá na Nazaré, ao lado do IAP, o objetivo é a logística. A gente precisava de um local e um parceiro, obviamente, e o IAP se prontificou a ser esse parceiro para colocarmos um PEV para a comunidade. Nós já temos um lá na Marambaia, que ele já funciona há um ano e meio, é um sucesso. A comunidade entendeu qual o motivo desse PEV e agora vai ser justamente no bairro da Nazaré. Essa logística, as pessoas nos cobram muito isso. Aonde que eu levo? Eu faço coleta seletiva. Então a gente precisava de um espaço físico e externo, porque esse PEV vai ficar para a comunidade externa, ele não vai ficar dentro do IAP, justamente para atender toda essa demanda. São muitas pessoas ligando, querendo fazer a coleta seletiva. A partir do momento que a pessoa visualiza a estação, visualiza como funciona, fica mais fácil, né? É, eu acho assim, eu acho que o mais importante é a pessoa despertar o interesse em fazer a coleta seletiva em casa. Eu acho que esse é o grande mote, é as pessoas entenderem que esse processo, ele é uma educação ambiental e social. Porque a partir do momento que elas fazem a coleta seletiva em casa e não destinam mais esse lixo para o lixão do Aurá, a gente causa menos impacto ambiental para a nossa cidade. A partir do momento que ela faz essa coleta em casa e tem aonde destinar, essa é a função da ONG junto com o IAP, e pronto, facilita e a gente começa a ter soluções para alguns problemas que não tínhamos alguns anos atrás. Agora, que dicas então dá para as pessoas fazerem essa coleta seletiva em casa? Como fazer essa coleta? Muito simples, tá? Você que está em casa agora, nos assistindo, é muito importante você entender que você não precisa ter várias coletoras seletivas dentro da sua casa. Não, você tem apenas dois sacos. Um grande, que são para os recicláveis, ou seja, tudo aquilo que você consome e que você hoje joga fora. Plástico, aspetes, amaciantes, saco de arroz, saco de feijão, tudo isso é reciclável. 80% do que nós consumimos é reciclável. E um saquinho menor, que é para os orgânicos, os restos de alimentos, de banheiro, e isso a Cezã continua levando para o aterro. Esse restante você vai armazenar, vai guardar dentro desse saco e vai destinar para esses pontos de entrega que existem já pela cidade. E esse agora no bairro da Nazaré. E ajuda as cooperativas, né? Não, ajuda, ajuda e muito, porque aí agora elas vão coletar esse material no PEV, eles passam lá, fazem a coleta, fazem a triagem do material e vão vender para a geração de renda para suas famílias. Eu acho que esse é o grande motivo. Agora, essa iniciativa, principalmente aqui em Belém, onde a gente ainda vê que a educação ambiental é muito fraca, o que isso significa para a cidade de Belém? Ah, eu acredito que um avanço muito bom, né? A gente vê que são soluções práticas que a gente está realizando e que as pessoas estão querendo isso, né? Há muito tempo e você está proporcionando isso a elas. Eu acho que isso é cidadania. Ao lado da igreja, né? Da Basílica, eu acho que é importante por quê? Aí é um convite a todos, né? Todos vocês que vão à missa, saiam das suas casas, coloquem a coleta seletiva dentro do carro, chegando lá, vai à missa, depois é só destinar no PEV. Muito prático e eu acho que isso soluciona todos os problemas. Muito obrigada, Marcos. É isso, eu que agradeço. Daqui a pouco nós voltamos então a conversar mais. Marcos, é com você aí no estúdio. Um avião monomotor Cessna caiu ontem na estrada da Seasa, em Belém. As três pessoas que estavam a bordo morreram. As vítimas foram o piloto Joaquim Calisto Neto, de 64 anos, e dois funcionários de uma empresa de segurança, Rocivaldo Rabelo de Castro e Anderson Conceição. Uma equipe do Serviço Regional de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos está apurando as causas do acidente. O avião saiu do aeroporto Brigadeiro Protássio, em Belém, com destino a Portel, no Marajó. A aeronave havia sido vistoriada duas vezes pela ANAC e sua documentação estava em ordem. Uma alimentação boa e saudável é fundamental para o equilíbrio e a qualidade de vida. E hoje existem profissionais que nos ajudam a ter uma alimentação equilibrada e no tratamento de muitas doenças. São os nutricionistas. Nessa reportagem de Larissa Cristina e Ulisses Machado, vamos conhecer melhor essa profissão. No consultório, o nutricionista descobre a necessidade nutricional do paciente. O profissional analisa os nutrientes que estão em déficit no organismo do indivíduo para receitar uma dieta que promova, mantenha ou recupere a saúde. O nutricionista, ele é um profissional que hoje é muito importante. Na verdade, sempre foi muito importante, mas hoje ele está sendo muito mais buscado, muito mais procurado pela promoção e manutenção da saúde através dos alimentos. Então, através dos alimentos, você consegue melhorar um paciente só por uma questão de esporte, para melhorar sua condição física. Então, o nutricionista, hoje em dia, ele está sendo muito procurado. Com 13 anos de carreira, Maura Lopes faz parte dos 41.228 nutricionistas do Brasil. 96% dos profissionais são mulheres, que possuem entre 26 e 40 anos. A profissão do nutricionista foi criada no Brasil em 1967. Depois foi regulamentada em 1991, quando foi dividida em seis áreas de atuação. São eles, alimentação coletiva, nutrição clínica, saúde coletiva, docência, nutrição esportiva e marketing. Com a expansão do mercado, novas áreas também estão surgindo. Hoje em dia, também tem os personal diet, que antigamente não existiam no mercado. Esse personal diet, na verdade, é a questão do nutricionista ir até a casa do paciente e acompanhar aquela dieta prescrita, desde o momento do supermercado. E ele estando ali um dia do lado do paciente, ele pode acompanhar melhor o seu paciente, se realmente ele está fazendo, para ter um resultado mais rápido e mais seguro. Para exercer a função, o profissional passa quatro anos na graduação, depois registra-se no Conselho Regional de Nutrição. Para ser um bom nutricionista, você tem que estudar bastante, você tem que fazer cursos, principalmente quando você estiver na graduação. Por quê? Porque quando você sai para o mercado, você sai um pouco perdido. Porque você aprende muito a teoria na universidade, a prática você aprende mesmo no estágio. A universidade, ela vai te fornecer esse estágio, mas é no último ano e só aqueles do quadro. Agora, se você procurar desde cedo, já se inteirar, conhecer o mercado, quando você sair, você vai ter as portas abertas com mais facilidade. Se a pessoa estudar, fizer cursos de especialização, aí o mercado está uma beleza. Dados do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais mostram que as queimadas no estado do Pará tiveram uma redução de 61% nos últimos oito meses. As informações foram detectadas por um avião que está sendo utilizado para rastrear as áreas devastadas. Um sensor instalado é capaz de detectar tudo o que emite de calor. Ele também é utilizado para controle de fronteiras e para investigação de narcotráfico. Em novo progresso no sudoeste do Pará, fiscais do IBAMA identificaram dezenas de troncos de madeiras nobres extraídas ilegalmente de um parque protegido por lei federal. O sensor também detectou um garimpo de ouro. Oito pessoas foram presas em flagrante. E agora vamos acompanhar a terceira parte da entrevista com o Bispo da Prelasia do Xingu, Dom Herve Krautler. Ele fala dos desafios enfrentados com a implantação de grandes projetos na região e sobre o trabalho da Igreja Católica. Acompanhe. E outro município tem um pouco mais de porcentagem de vegetação original, porque tem comunidades, tem áreas indígenas, territórios indígenas, onde a gente não tem, pelo menos, a gente não chegou a essa avalanche de desmatamento, de queimada e tudo mais. Então, onde a gente ainda tem os territórios indígenas, aí se salvou, de certa maneira, uma parte da Amazônia. Mas o resto é descampado. Você anda hoje 200 quilômetros, praticamente, se você tem um prego no carro, você não tem nenhuma árvore para ter sombra, porque está tudo descampado, é salgado. Isso é no Alto Xingu. E a mineração, porque esses morros que tem lá são ricos de minério, todo tipo de minério. Então, tudo isso modificou também, modificou a geografia e a cultura por completo. Por outro lado, eu digo que, graças a Deus, não estou dizendo essa migração, isso trouxe coisa negativa, a migração também trouxe famílias realmente que querem alguma coisa e se constituírem em comunidades. Temos igrejas que são florindo mesmo, igrejas muito ativas, muito comprometidas, pessoas que assumem, mesmo com a falta de ministros ordenados e de religiosos e religiosos, leigas e leigos assumem o seu papel, a sua missão, que para mim é uma das maiores alegrias que tenho naquela área. No caso de Altamira e da Transamazônica, mais uma vez eu digo, até os anos 70, todos esses municípios não existiam menos Altamira. Não existia Brasil Novo, Medicilândia, Uruara, Placas, Anapur, não existia como município. Mas hoje também são municípios, de certa maneira, que assumiram também sua caminhada, paróquias que foram constituídas e uma rede de comunidades, em cada paróquia tem entre 30 e 80 comunidades eclesiais de base, onde leigas e leigos assumem seu papel de dirigente, de coordenador, de catequista, tudo o que isso implica. E você acompanha ainda nesta edição, direitos conquistados pelos empregados domésticos ainda não foram regulamentados. Belém cedia a terceiro fórum da internet no Brasil. A Escola Estadual de Belém realiza gincana para promover a cultura da paz. E continuaremos a falar sobre coleta seletiva. Não saia daí. A PEC das Domésticas foi aprovada há cinco meses pelo Congresso, mas por enquanto apenas alguns dos novos direitos da categoria estão valendo. A regulamentação de alguns pontos já passou pelo Senado, mas ainda está parada na Câmara Federal. Desde que a PEC das Domésticas foi aprovada em abril deste ano, pouca coisa mudou para a categoria. Como não depende de regulamentação, a jornada de trabalho de 8 horas por dia e 44 por semana entrou em vigor imediatamente. Mas ainda faltam ser regulamentados pontos como o FGTS, multa recisória, seguro-desemprego, adicional noturno e seguro contra acidente de trabalho. Todos esses direitos já estão garantidos na Emenda Constitucional nº 72. Resta agora definir detalhes, como por exemplo, o valor das alíquotas a serem recolhidas ao INSS e ao FGTS. E o cálculo das horas extras. O Senado já fez sua parte. Agora a matéria está na Câmara. Os deputados ainda não definiram se o texto precisa passar por comissões ou se pode ir direto à votação em plenário. Belém está sediando o terceiro fórum Internet Brasil com o tema Construindo Pontes. Durante estes dias, o debate leva em conta os avanços tecnológicos e a internet como um meio de cidadania. Quem traz mais informações é a repórter Carolina Guimarães. É isso mesmo, Marcos. E para falar sobre esse fórum, eu converso agora com o Carlinho Secconi, ele que é gerente de assessoria do Comitê Gestor da Internet no Brasil. Muito obrigada por conversar conosco, gerente. Eu que agradeço. Qual é o objetivo desse evento? O objetivo do Fórum da Internet no Brasil é reunir, criar espaços de conversas entre setores que compõem o Comitê Gestor da Internet no Brasil. O que nós buscamos com os fóruns da Internet no Brasil, isso é o terceiro, agora sendo realizado em Belém do Pará, é de reunir setor do governo, reunir o setor empresarial, reunir o setor de pesquisadores da academia, reunir as organizações da sociedade civil e nas conversas identificarmos quais são os nossos consensos e quais são os nossos dissensos para poder trilhar o caminho que a gente tem de construção da internet no Brasil. Agora, quais são os temas debatidos nesses consensos? Nós temos várias trilhas com temas bastante complexos. Eu posso citar o tema da privacidade, que é um tema muito em voga. Haja visto as notícias que estamos vendo de denúncias, de espionagem, até de mensagens da presidenta do Brasil. E isso é um assunto muito importante. Estamos discutindo assuntos da neutralidade de rede, estamos discutindo assuntos da universalidade, de banda larga, da ampliação da banda larga para todas as regiões do Brasil. Inclusive, por esse motivo, o Comitê Gestor da Internet decidiu fazer o fórum em Belém, para chamar a atenção de todos os setores da sociedade, governos, empresas e pesquisadores, da importância de ampliar o acesso à internet através de banda larga em todas as regiões do Brasil. Agora, para que as pessoas possam entender a importância dessas discussões, o papel desse fórum, qual é a função do Comitê Gestor da Internet? O Comitê Gestor da Internet no Brasil, ele é muito particular, porque ele é o que nós chamamos de um comitê multissetorial. Multissetorial, multilateral, multiparticipativo, como nós falamos. Por quê? Porque o comitê tem uma composição de representantes do governo, representantes das empresas, representantes das organizações da sociedade civil e representantes dos pesquisadores e da academia. Nenhum desses setores, isoladamente, compõe a maioria no comitê. Exatamente para poder propiciar um espaço de diálogo e de busca de consensos possíveis na governança da internet. Há uma igualdade. Há uma igualdade. Exatamente por isso que a gente diz que o comitê, inclusive, é multilateral. Quer dizer, nenhum setor, isoladamente, é capaz de decidir, porque não tem a maioria no comitê. E esse é um modelo importante para a discussão de governança da internet, no Brasil e no mundo. Essas denúncias que estamos vendo, denúncias de agências norte-americanas, que fazem espionagem com os cidadãos brasileiros, com a presidenta da república, ter modelos de governança onde todos os envolvidos participam, é uma forma, inclusive, de garantir que estes abusos e estes equívocos sejam cometidos. Muito obrigada, gerente, por conversar conosco. Caroline Guimarães, para o Nazaré Notícias. Sírio de Nazaré, os proprietários de embarcações que quiserem participar da Romaria Fluvial 2013, devem comparecer até o dia 4 de outubro, na sede da Capitania dos Portos da Amazônia Oriental, em Belém. A Capitania estima a participação de cerca de 600 embarcações este ano. É necessário apresentar cópia do documento de propriedade da embarcação e habilitação. Os barcos inscritos passarão por vistoria de segurança, seguindo as normas em vigor da Marinha do Brasil. E vamos voltar com a repórter Caroline Guimarães, que está com o representante da ONG No Olhar, falando sobre coleta seletiva. Caroline. Isso mesmo, Marcos. Lembrando que quem quiser participar pode ligar para o 4006-9211. Marcos, a ONG No Olhar já trabalha há muito tempo com essa questão da conscientização, da educação ambiental. Qual é o trabalho hoje realizado? Quais são os projetos de vocês? A missão da ONG No Olhar é a educação ambiental. A gente trabalha vários braços nessa questão de educação. Então, a questão da coleta seletiva é um problema sério e crônico da nossa cidade. Então, a gente trabalha há muitos anos nesse segmento. A gente trabalha com a região das ilhas, que é uma característica só nossa. A gente tem um educador que visita todas as cidades num barco e vendo as necessidades das cidades, fazendo educação ambiental, falando de hino das escolas. Então, são várias ações e vários parceiros. O próprio Batalhão de Polícia Ambiental. São trabalhos que a gente faz justamente para isso, para que a gente possa fazer de forma gradativa esse tema que é complexo. Quando você fala em educação ambiental, parece que é uma coisa simplificada. Mas não. Primeiro, você tem que praticar e acreditar que hoje há um impacto muito grande e que a gente tem que solucionar esse problema. Hoje, existe muita dúvida sobre a destinação, por exemplo, de pilhas e lâmpadas fluorescentes. Como é que funciona isso aqui em Belém? Na verdade, as pilhas estão na categoria dos eletroeletrônicos. Não é só as pilhas. Eu digo que o eletroeletrônico será o grande mal daqui a alguns anos. Por quê? Porque as pessoas guardam tudo em casa. Eu faço uma conta muito simples. Você em casa, sem te conhecer, você tem lá no mínimo oito peças de eletroeletrônico. Entre pilhas, baterias, carregadores e outras coisas mais. Que você acha que isso ainda é patrimônio seu. Diferente do lixo doméstico, que você usa e joga fora. E você vai armazenando isso em casa. Se eu multiplicar oito peças vezes 400 mil residências, que é uma média em Belém, olha só o tanto de equipamento que eu tenho guardado em casa. E isso são equipamentos perigosos, são tóxicos. Então, isso é um problema grave, que a população tem que se atentar para isso. Na questão das lâmpadas fluorescentes, aí é pior ainda. Porque dentro das lâmpadas fluorescentes, nós temos o mercúrio em pó. Na hora que quebra essa lâmpada, esse pó que é soltado no meio ambiente, é altamente tóxico. Não joguem fora como lixo. Não destinem isso de forma incorreta. Não existe um projeto ainda em Belém para as lâmpadas. Essas lâmpadas, elas têm que ser descontaminadas antes de ser jogadas fora. Agora, existe um projeto, uma lei, na verdade, no Rio de Janeiro, que multa as pessoas que jogarem lixo na rua. E a Rosana Matos, do bairro de Curuçambaia, na Indeua, pergunta o que é que você acha dessa lei. Lembrando que quem quiser participar conosco, assim como a Rosana, pode ligar para o 4006-9211. Então, o que é que o senhor acha dessa lei? Excelente. Eu sou totalmente a favor. Mas antes de aplicar a lei, nós temos que educar. Eu acho que a lei vem complementar um trabalho de educação. E é isso que falta ainda. O que falta muito em Belém é a cidadania. As pessoas se preocuparem com o seu entorno e com as pessoas que estão ao seu lado. Se a gente conseguir romper essa barreira, a lei deve chegar também aqui, que vai ser muito bem-vinda. Uma cidade limpa. Olha que maravilha. É, falta muita educação mesmo. Educação. Às vezes a pessoa nem percebe que jogou lixo. Mecânico. A pessoa está consumindo, joga fora, porque ela já costumou fazer isso de forma mecânica. Se a gente alertar e fazer um trabalho de educação, a gente consegue reverter esse quadro. Agora, esse ponto de entrega voluntária que vai ser inaugurado amanhã, ele também é voltado principalmente para as crianças, né? De 5 a 11 anos, inclusive, vai ter toda uma programação. Qual a importância desse trabalho com as crianças? Se você desperta na criança sobre essa questão, sobre essa cidadania, sobre esse cuidado do meio ambiente, nós estamos preparando essas crianças para o futuro que serão deles mesmo. Eles serão os gestores. Então, a gente tem que se preocupar. No evento de amanhã, onde vai ser inaugurado, a gente vai ter esse trabalho com as crianças. Então, já estou convidando já as pessoas, as crianças podem ir a partir das 17h30. A gente vai ter oficinas para fazer materiais reaproveitados para as crianças. E convidamos a todas as pessoas, né? Que a gente vai ter um diálogo, um bate-papo para mostrar ali para o entorno do bairro de Nazaré como é que vai funcionar. E é muito importante a participação das pessoas, principalmente ali do entorno, para que elas possam entender. E como o horário é às 19h, acabou a missa. Saiam da missa e façam uma visita lá no IAPA para conhecer o projeto. O projeto, ele só vai funcionar se a comunidade entender que ele faz bem. Eu acho que é isso. Eu acho que a comunidade entende que está fazendo o bem para mim, eu quero que esse projeto continue. É porque é para a comunidade, né? A gente só pensa nisso. Todo projeto que a No Olhar faz é voltado para a sociedade, para a comunidade. Muito obrigada, Marcos, por conversar conosco. Então, está aí o convite. Amanhã, a partir das 19h, quem quiser, pode ir até o ponto de entrega voluntária e conhecer um pouco mais sobre esse trabalho. Lembrando que quem quiser dar dicas de sugestões aqui para essa entrevista, pode ligar para o 4006-9211. É com você, Marcos. A Justiça Eleitoral iniciou hoje o recadastramento biométrico dos eleitores do município de Barca Arena, no nordeste do Pará. O objetivo é coletar as impressões digitais de cerca de 70 mil eleitores durante cinco meses. 560 pessoas devem ser atendidas diariamente. Barca Arena é uma das dez cidades do Pará que vão fazer o cadastro biométrico que é obrigatório. Quem não atualizar os dados exigidos pela Justiça, terá o título cancelado e poderá ficar fora dos programas federais de transferência de renda. Com o período acelerado de descida das águas, o baixo nível do Rio Acre está comprometendo o abastecimento de água na capital, Rio Branco. O baixo nível do Rio Acre prejudica o abastecimento de água na cidade de Rio Branco. Prejudica também a navegação daqueles que dependem do rio para escoar sua produção. Com a marca de 2 metros e 4 centímetros de profundidade, a Defesa Civil Estadual já espera um mês de setembro ainda mais seco. Bom, historicamente nós temos um mês de setembro como o mês que apresentou a menor cota do rio na sua história nos últimos 42 anos. que foi no dia 11 de setembro de 2011. Então, ele apresentou a cota de 1,50 metros. Então, é um mês preocupante para nós, da Defesa Civil, dos órgãos de meio ambiente, corpos de bombeiros. Além da preocupação com o nível do Rio Acre, as autoridades ambientais também estão preocupadas com o alto nível de focos de queimadas. No ano de 2013, 1.663 focos de incêndio registrado. Então, esse número, ele tende a aumentar em virtude do mês de setembro. Então, a Defesa Civil Municipal e a do Estado, elas estão em sintonia. O Coronel Jorge da Municipal, uma pessoa que soma muito, e as nossas ações são em conjunto, o Estado e o Município, constantemente. As Defesas Civis Estadual e Municipal unem forças para desenvolver as ações necessárias para tentar diminuir os prejuízos causados pelo tempo seco desta época do ano. Nesse contexto, os organismos que compõem o Sistema Estadual e Municipal de Defesa Civil estão já desenvolvendo os planos de ação que foram desencadeados já desde maio por parte da Prefeitura Municipal e pelo Estado, já com a Comissão de Gestão de Riscos e capitaneado pela Secretaria de Meio Ambiente e a Coordenadoria Estadual de Defesa Civil para todo o Estado, enviando esforços para reduzir a situação dos problemas das queimadas. Hoje o Papa Francisco voltou a convidar os fiéis para uma jornada de jejum e de oração marcada para este sábado, em intenção da paz na Síria. Durante a audiência geral, o Santo Padre pediu que se eleve em toda a terra o grito de paz. O Papa agradeceu aos cristãos, aos fiéis de outras religiões e aos não-crentes que já confirmaram participação na mobilização mundial. Ele também recordou a Jornada Mundial da Juventude celebrada no Rio de Janeiro em julho passado e, mais uma vez, agradeceu aos brasileiros e às autoridades pela acolhida calorosa durante a JMJ. E agora vamos falar de educação. A Escola Estadual Adebaro Clautal promoveu uma gincana cultural que busca integrar cada vez mais a escola com toda a comunidade. O objetivo da gincana é promover uma cultura de paz e de respeito entre as pessoas. A gincana é dividida por grupos que realizam uma série de atividades, desde músicas até o cultivo de jardins. O objetivo dessa gincana, desse movimento que nós fizemos educacional, é fazer com que os alunos compreendam a diversidade que nós temos na nossa cultura paraense. Aí a escola resolveu fazer o inverso, né? Valorizar mais esse olhar para a nossa cultura, fazer com que os alunos se apropriem mais dessa cultura. As atividades que foram organizadas aqui foi esse momento cívico, o jardim, elaboração de cartazes falando um pouquinho da cultura, a conservação do espaço, a organização do espaço, foram inúmeras atividades. As atividades foram organizadas pela direção em parceria com a coordenação pedagógica e professores e buscou envolver toda a escola. Estamos fazendo uma aula diferente aqui na escola Aldebaro Clautal, no Tapanã. Uma construção coletiva, ou seja, todos os professores de todas as disciplinas se integraram para construir esse momento que os alunos estão vibrantes, estão alegres e também estão aprendendo. As equipes dos estudantes tinham nomes bem regionais, como Pimenta de Cheiro, Mani Soba e Pato no Tucupi. Tudo para mostrar a importância da região e o envolvimento dos alunos com essa realidade. Para os alunos, este momento é maior que a competição. Essa é uma gincana para movimentar todos os alunos, até porque é uma gincana cultural e isso está faltando no bairro e praticamente em todas as escolas. Então, principalmente também pela reciclagem, pela questão do hino nacional, que não é muito praticado. Então, isso é muito importante para um aluno de escola pública. E para ele também praticar leitura, perder a vergonha na frente dos outros alunos, é muito importante. Esta é uma atividade que faz parte do currículo escolar. Juntando todos os turnos, manhã, tarde e noite, cerca de 1.300 alunos participam da gincana. O objetivo é integrar a escola e incentivar a formação crítica do aluno. Nós tentamos trazer para dentro da escola, todos os alunos para se fazer presente, pois a escola é de todos nós. E essa cultura de paz, onde o aluno, ele tem que ser um elemento participativo. A questão da gente estar participando, porque é melhor um aluno dentro do colégio do que fora, porque a violência hoje está demais. O aprendizado, ele não está só naquele conhecimento formal de sala de aula, dentro professor, aluno, quadro e giz. Ele está nesse momento também, de integração, interação com todos que fazem parte desse processo educativo. A dinâmica de uma sala de aula, tradicionalmente, já esgotou. Aqui hoje não é só um momento alegre, mas é também um momento que as crianças, que os alunos estão aprendendo também, estão estudando também. E essas foram as notícias de hoje. Para dar sugestões de reportagens, ligue para a nossa central de atendimento no número 4006-9211. E se você quiser rever nossos vídeos, acesse o portal Nazaré, www.fundacionazaré.com.br ou entre na nossa página no Facebook. Nazaré Notícias fica por aqui. Nos encontraremos amanhã, na próxima edição. Até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho